O MG Record já está no ar e você vai ver. As cinco pessoas que estavam em um carro que caiu dentro de um rio são encontradas, infelizmente, sem vida. Esse acidente aconteceu na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitionha. A repercussão das eleições nas principais cidades da região leste e nordeste e quem são os representantes eleitos na área de cobertura da TV Leste. E durante e após o período eleitoral também teve a apreensão de drogas em cidades da região. A gente vai falar também que junto com a chegada de outubro teve início o mês de conscientização sobre o diagnóstico e a prevenção do câncer de mama. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record